Que tal viajar na história de João e Maria, Pinóquio, o Gato de Botas ou nesse clássico de Monteiro Lobato? O convite foi feito para quase 500 alunos da creche ao quinto ano do Claretiano Colégio. A atividade foi realizada para celebrar o Dia Nacional do Livro e homenagem ao criador do Sítio do Picapau Amarelo. As crianças trouxeram livros para compor a exposição e hoje cada uma pôde levar outros para casa. A euforia tomou conta. Por ser a primeira vez que nós fazemos nesse molde, foi surpreendente a quantidade de livros que veio e o nível dos livros que as crianças trouxeram também. Nós participamos ativamente no processo de triagem do material que foi doado pelos alunos. Após essa seleção, nós entregamos a cada aluno um cupom correspondente ao material que ele fez a doação. E aí, hoje no dia da feira, eles vão ter a oportunidade de selecionar o material desejado dentre tantos livros que nós temos aqui na nossa feira. A proposta foi tão bem aceita por eles que surpreendeu. No total, 1.093 livros foram trazidos para a troca. A Luísa foi uma das que mais contribuiu e teve direito de escolher 29 títulos para muitas aventuras e imaginação. Tá difícil escolher? Tá. Cada um livro é melhor que o outro e é muito legal. E eu já escolhi por algumas mesmas e eu vou para a próxima. O Lucas, de 7 anos, também garantiu os dele. E desde cedo não deixa de praticar este hábito. Eu sinto que eu vou ficar metade da minha vida lendo isso. Por quê? Tem 215 páginas. Além de incentivar a troca dos exemplares, o objetivo principal é formar novos leitores. E fica claro que assim está bem mais fácil e muito mais divertido. A magia e a alegria não estão só nas páginas dos livros, mas sim na expressão de cada um. Formar novos leitores, mostrar para as crianças que pela leitura a gente consegue escrever melhor, a gente consegue falar melhor, se expressar de um modo mais claro e objetivo e ter um poder de argumentação melhor também. Incentiva muito a ler e porque também é muito legal.